Estás com a ilusão Brincaste com o meu coração Achaste que me adigas na mão Mas olha, eu não sou um brinquedo, não Não Sai daqui, não me toca Tira as mãos de mim No que enflai tão pronta Vim-me a divertir porque Prefiro estar só do que estar contigo Contigo Achaste que és o tal, és o tal, tal, tal Agora se deu mal, se deu mal, mal, mal Achaste que és o tal, és o tal, tal, tal Agora se deu mal, agora se deu mal Adeu, 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 adeu Estás com a ilusão Brincaste com o meu coração Achaste que me adigas na mão Mas eu não sou um brinquedo, não Não Sai daqui, não toca Tira as mãos de mim Looking fly, estou pronta Para me divertir porque eu Espírito está só do que estar contigo 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 Achaste que és o tal, 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 tal Agora deste mal, 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 mal Achaste que és o tal, 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 tal Agora deste mal, 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 mal Adeu, adeu, ardeu, 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 ardeu. Ardei este, baby! Pensaste que eras o tal, né? Ardei este mesmo, é-á? Ei! Pérola, let's go! Pérola, let's go!